E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal dessa vez trazendo top jogos que vocês gostam pra caramba Então já vamos deixar o like aí que é super importante, mano, se inscreva aqui Se você ainda não é inscrito, então vamos lá pessoal pro vídeo Em décimo lugar pessoal, temos o game chamado Space Shorter Ele é um jogo bem simples de nave, tem o modo normal, né, start pra gente ir passando Das missões, tem aqui o shopping que a gente pode melhorar as naves especiais do jogo Essas naves aqui são as naves que a gente pega durante o jogo, conforme a gente for jogando Bom, não vou melhorar nada, vamos lá começar a jogar pra mostrar como que é pra vocês Iniciando aqui então pessoal, estou na terceira fase, cara, essa fase aqui tem 6 waves diferentes Então assim a gente vai jogando, a gente tem que ir destruindo aqui, esses bichinhos parecem inseto, né E tem um upgrade aqui normal do jogo que aparece, que vocês podem ver, que é essa paradinha aqui, ó Agora eu tô com um tiro duplo, e assim a gente vai jogando, pessoal, a gente só consegue passar de fase Quando a gente terminar as 6 waves Então terminando o jogo por aqui, vamos para o nono lugar Em nono lugar pessoal, temos aqui o Stickman Fight Bom, tem aqui o modo multiplayer, tem o modo single player, mano Vou colocar aqui o modo single player, que a gente tem aqui o modo história E tem o modo endless mod, cara, que no caso é como se fosse o modo record, né Vamos lá continuar aqui no modo história No modo história é o seguinte, pessoal, a gente tem que eliminar esse carinha aqui Nossa, levei dois bicos já na cabeça, mano Pera, mano, a gente só tem aqui esse direcional pra poder controlar o nosso personagem A gente não pode ficar batendo com a nossa cabeça no cara, mano Senão a gente vai perder Boa Demos aqui bastante hit Nossa, cara, eu tô levando muito hit, parece que eu vou perder, hein, galera Vamos lá Mano, é muito difícil controlar isso daqui, cara É um jogo muito doido Mas enfim, esse aqui é o estilo do jogo Então vamos agora para o oitavo lugar Em oitavo lugar temos aqui o game chamado Zumbi Fast Vamos lá então continuar o aparelho aqui, personagem terceira fase E esse jogo aqui funciona da seguinte forma Controlamos aqui esse personagenzinho Eita, mano, spawnou um zumbi na minha frente, cara E bom, tem alguns especiais aqui no jogo Deixa eu mostrar aqui pra vocês O nosso controle é somente esse aqui do meio da tela Ih, quase que eu perdi, mano Vamos lá Boa Isso daqui é bom, hein Isso daqui é bom, hein, galera Olha isso, massacre que eu tô fazendo Beleza Deixa eu ver o que é isso daqui, ok Matamos aqui todos os zumbis que estavam ao redor E tem uns especiais, como a gente pode ver Que a gente vai pegando durante o jogo Passamos aqui da primeira wave Sempre são três waves, né Tem especiais aqui também que a gente pega Que a gente tem uma certa quantidade de munição pra poder usar E galera, conforme a gente for passando de fase, mano Vai ficando difícil, vai aparecendo inimigos novos Peguei mais uma metralhadora Olha a quantidade de zumbi que tá vindo, velho Olha a quantidade de zumbi Galera, vai ser complicado, hein Deixa eu fugir pra cá, ó Beleza, peguei o negócio do tempo Ganhamos um pouquinho de tempo Deixa eu ver um especial aqui, mano Tinha que ter outra metralhadora, cara Essa daqui ela é muito fraca Mas enfim, esse é o jogo do jogo Então vamos agora para o sétimo lugar Em sétimo lugar, pessoal Temos aqui o game chamado Snake Off Cara, um jogo totalmente offline aqui E galera, pra quem já jogou de literia Mano, é um jogo super parecido, cara Tem o mesmo objetivo que é o seguinte Bom, ele é um jogo infinito, digamos assim Que você só perde quando você tocar no corpo da outra cobra, mano Então a gente não pode fazer isso A gente tem que fazer, na verdade, aqui com que as outras cobras toquem no nosso corpo Por exemplo Nossa, ele conseguiu me driblar, mano Mas quando a gente consegue fazer que o nosso adversário toque no nosso corpo A gente consegue eliminar ele, cara Ele tem que começar tudo de novo Por exemplo, deixa eu tentar eliminar alguém aqui, ó Errei Muita calma Nossa Boa, conseguimos aqui eliminar Então ele dropa, né, digamos assim Alguns alimentos ali Quando você pega, você aumenta de tamanho Como esse daqui, ó E assim a gente vai jogando, galera Então terminando ele por aqui Vamos para o sexto lugar Em sexto lugar, pessoal Temos o game chamado Pixel Strike Que esse aqui é um jogo totalmente multiplayer Pra você poder estar jogando Vamos lá, então Não vou adicionar nenhuma vantagem aí no jogo, mano Vamos tentar ver o que vai dar Vamos ver se a gente consegue matar alguém Eu tô com a pistola inicial, cara Esse é uma vantagem enorme aqui nesse jogo Porque todo mundo aqui já, sei lá Já tá jogando muito tempo E já tem bazuca Tem diversas armas diferentes Vamos lá Deixa eu ver se eu acho alguém por aqui Pelo visto tem nove pessoas aqui jogando Vivas, né De dezesseis Agora tem dez Vamos lá Achamos uma aqui, ó O cara já tem metralhadora, mano Vamos ver se a gente consegue matar ele Foi por pouco Ele tá com pouca vida, mano Vamos tentar pegar ele ali, ó Boa Conseguimos aqui matar, cara Nem acredito que a gente conseguiu matar Nosso primeiro adversário Olha só Tem gente com carro Com tanque, mano Vamos sair daqui Nossa, já era Ele tá focando em mim Ah, ferrou, galera Ferrou demais Ferrou demais Me atropelou, mano Acabei morrendo, cara O cara foi e me atropelou Mas esse aí é o estilo do jogo, galera Você pode estar conseguindo Melhoriza aí também Nas suas armas, cara Pode estar conseguindo arma nova também Então terminando ele por aqui Vamos agora então Para o quinto lugar, pessoal Em quinto lugar Temos o game chamado Tunnel Rush Vamos lá então Continuar Eu acho que eu parei aqui Na terceira fase Isso mesmo A gente pressiona aqui No lado esquerdo Pra poder movimentar O nosso cubo Pro lado esquerdo E assim a gente vai Movendo aqui, né Digamos assim Esse nosso personagem Primeira pessoa Então vamos lá, ó Nossa, tá ficando difícil Aqui na terceira fase, hein, galera E a gente tem que desviar De todos os obstáculos aqui Que aparecem no jogo, mano Pra poder terminar Essa fase Então terminando o jogo Por aqui Vamos para o quarto lugar Em quarto lugar, pessoal Temos o game Chamado Apocalypse Runner Vamos lá então Continuar aí, pessoal A gente controla Os personagens Ele tá de boa Aqui andando Do nada Vem um avalanche aqui E a gente tem que tomar Muito cuidado Pera aí Boa Vamos dar apenas Um pulo aqui E o nosso recorde É contado em metros Como vocês podem ver Ali na parte esquerda Superior Então assim a gente vai Jogando um jogo Super simples aí Mas bem viciante Então terminando ele Por aqui Vamos para o terceiro lugar Em terceiro lugar Temos o game Chamado Drift Hunters Bom, tem aqui Os nossos carros Tem aqui as partes Que a gente pode estar melhorando Também tunar Aqui o nosso carro E vamos lá Vou colocar aqui em race Pra gente começar a jogar Vou botar aqui nessa pista Que é a mais simples Iniciando aqui então Pessoal, a gente tem um botão Aqui de acelerar Tem um botão de freio Tem os direcionais E o freio de mão Que a gente pode pressionar Vamos lá Só que a gente não pode Exagerar, mano Nosso carro Como vocês podem ver Ele vira com muita facilidade Então você tem que estar Aí maneirando Na hora de fazer a curva Vamos lá Acelerar Vamos tentar fazer Drift aqui nessa curva Boa Eu nem recomendo Que vocês pressionem Cara, o freio de mão Porque não tem necessidade Conseguimos ali Um combo de 76 Nossa, a curva aqui É muito fechada, cara Essa curva ali Não dava não Mas enfim Esse é o show do jogo Então vamos agora Para o segundo lugar Em segundo lugar Pessoal, eu selecionei Aqui pra vocês O jogo chamado Kit Taka Esse aqui é um jogo Super viciante Também vou mostrar Como que ele funciona Pra vocês Eu tinha parado Um level 28 Infelizmente eu voltei Aqui pro nível 1 Porque eu comecei de novo Pra mostrar Como que o jogo funciona O jogo aqui Começou, galera Bom, tem esse aqui Que é um chefão já, né Já apareceu um chefão aqui Deixa eu mover Aqui pra parte de cima Melhor eu fazer isso daqui, ó Bom, assim a gente seleciona A nossa força Por exemplo, vou pressionar E vou puxar pra baixo A gente vê Ali a força que a gente vai jogar, mano Então a gente tem que esperar Quando a laranja estiver lá em cima Boa Soltei Fantastic Shot Então ele dá mais hit O hit é muito mais forte Na verdade Então assim a gente vai jogando Cada um tem a sua vez Por exemplo, a minha vez Jogar agora Deixa eu ver Não consegui derrotar o chefão Agora a vez do inimigo Ele dá um ataque Se você estiver perto dele Você acaba levando esse hit Então assim a gente vai jogando E conforme a gente vai passando De estágio, cara A gente vai também Conseguindo algumas coisas especiais Como por exemplo Isso daqui Deixa eu ver o que é isso, mano Eu não sei se isso daqui é bom, mano Eu espero que seja É um facão Pelo visto a gente vai conseguir Atingir um lugar maior Ou seja Um espaço maior Para poder acertar o inimigo Então vamos lá, ó Boa Vamos ver Se é bom É, dá um dano bom, cara Dá um dano bom Vamos mirar aqui para baixo, ó Boa Conseguimos aqui Eliminar o nosso inimigo Passando aqui para o terceiro estágio Esse daqui é o jogo Vamos agora para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Selecionei aqui para vocês O game chamado Age of War 2 Está na versão beta ainda Mas é um jogo, mano Sensacional A primeira versão do jogo Foi muito bem aceitada Vamos lá, então Vou botar aqui no modo easy mesmo E, galera O jogo funciona da seguinte forma Cara A gente tem aqui A nossa base Tem a base inimiga Aqui também nesse canto E o inimigo já está colocando aqui Os soldados dele Então vamos lá Vamos colocando aqui também Os nossos soldados, né Deixa eu botar Um soldado um pouco mais forte, né, cara Para ver se ele aguenta mais o tranco E, galera Bom Conforme a gente for jogando Meio que vai passando de estação Meio que vai evoluindo, né Até chegar na área mais moderna Digamos assim Que é a área mais forte Então assim A gente vai jogando Vai colocando aqui Os nossos personagens Para poder estar lutando E a gente consegue encerrar Somente quando a gente destruir A base inimiga, cara Só que demora muito É um jogo muito demorado Mas é um jogo Que vale muito a pena Você estar jogando Aí uma fase, mano É muito top Bom Tem uns ataques especiais Você pode usar aqui também Deixa eu mostrar aqui para vocês Infelizmente eu não posso usar Porque está carregando Acabei de usar Assim ele vai meio que exterminando, né Os nossos inimigos E assim a gente vai jogando, galera Espero de verdade Que vocês tenham curtido esse vídeo Não se esqueça De deixar o seu like Que é super importante Se inscrever no canal E até o próximo vídeo, galera E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal